Fala galera, meu nome é Taino Greff, especialista em boxe olímpico e esse é o canal Ciência do Boxe. Bom galera, o vídeo de hoje é curtinho, mas é pra dar uma explicação breve sobre algo que eu falei e tem muita gente perguntando, seguidor do canal aí, por que que eu disse uma vez que eu não considero o boxe profissional boxe. Na realidade não é bem assim. No fim das contas boxe é boxe, boxe profissional também é boxe. Então, eu falei aquilo pra causar uma certa polêmica na realidade, porque logicamente tem boxe profissional, boxe semi-profissional e boxe amador. O que eu não gosto do boxe profissional é que não só existem, geralmente quem começou já desde o começo no boxe profissional, existem boxeadores muito trapaceiros no boxe profissional, né? Por exemplo, o Floyd Mayweather, inclusive vou deixar em destaque, vou deixar o link na descrição, assistam o vídeo sobre o Floyd Mayweather. Melhor vídeo que eu já vi de análise sobre o Floyd, que é do canal do Tiago, vou deixar o link na descrição. E aí vocês vão entender por que eu acho ele um baita de um trapaceiro. Eu acho ele um ótimo boxeador, isso ninguém não tem o que dizer. Ele é muito bom boxeador, porém ele utiliza de trapaça sim. Por exemplo, o Lamachenko no boxe profissional faz coisas que ele não fazia no boxe olímpico. Por exemplo, ele tira a mão do adversário, ele empurra a mão do adversário pra bater no adversário e isso é uma falta. O que acontece? As regras, talvez eu vou ganhar um monte de hater com esse vídeo, Mas as regras no boxe profissional, sem profissional e amador, elas são praticamente as mesmas. Talvez o que muda é uma coisinha aqui e ali, mas é praticamente as mesmas regras. O que acontece é que o rigor, na hora de cobrar essas regras, é muito maior no amador, Um pouco maior no semiprofissional e no profissional praticamente tem coisas que os árbitros nem chamam mais atenção. Por exemplo, na luta do Floyd contra o argentino, acho que é Maidano o nome dele, se eu não me engano, O cara dá cocotaço, lá em Cuba a gente chama de cocotaço. Cocotaço é cascudo, ele fica dando cocotaço em cima da cabeça do Floyd. Então foi trapaceiro contra trapaceiro aquela luta ali. Cara, ele deu um monte de cocotaço, absurdo. Se fosse no semiprofissional ou no amador, mas na hora, principalmente no amador, no olímpico, Na hora o árbitro tinha que chamar atenção. Inclusive, pra quem não sabe, quando o árbitro chama atenção uma, duas, na terceira vez, Se ele julgar, ele pode descontar um ponto já. A partir da quinta vez, ele pode desclassificar o cara. É simples. Isso é cumprir com a regra estabelecida do esporte. Eu não acompanho muito o boxe profissional. Eu gosto dos boxeadores que começam no olímpico e esses caras eu tento acompanhar mais. E depois vamos pro profissional. Porque geralmente, geralmente, eles não são trapaceiros. Geralmente. Então, eu acho muita sacanagem, por exemplo, no boxe profissional, você às vezes nocautear o cara com a bunda. Por que eu uso essa expressão bizarra? Não é exatamente isso. Mas, por exemplo, aquele Wilder, sei lá. Eu já vi golpe dele, cara. Um mata-cobra, um murrão da roça bizarro. E ele noquear o cara com um murrão desse. Então, são coisas que na regra tá escrito que não pode fazer. Mas no boxe profissional eles simplesmente deixam acontecer. E são muitas coisas. Galera, eu não tô tentando interpretar. São as regras. E é por isso que eu não sou muito fã do boxe profissional. O boxe profissional acompanha, sim, como eu disse, alguns lutadores. Acompanha os lutadores brasileiros. O Esquiva, o Yamaguchi, o Robson. Acompanha alguns cubanos. Agora já estão tudo velhos, que estão nos Estados Unidos. Mas, enfim, acompanhava bastante. Acompanha grandes nomes. O Floyd acompanhava. O Pacquiao acompanhava. O Marques mexicano. Por exemplo, no boxe profissional, o que mais você vê é... Lá em Cuba a gente chama de manotaço. Eu não sei como é que se chama em português. Que é quando o cara aparece, tipo, ele vai bater e meio que bate com a palma na mão. A parte de dentro da luva. Isso no boxe amador é falta, gente. É falta. No boxe profissional, os caras nem chamam atenção. É como se fosse um tapa que o cara tá dando. Tá na regra. Só que o cara não chama atenção. Outra coisa. No boxe profissional, os caras metem cotovelo na cara o tempo todo. É agarra, agarra o tempo todo. Cara, é uma coisa assim que eles fazem demais. E o que acontece? Por que que tem boxeador que se aproveita das debilidades, vamos dizer assim, né? Desse não cumprimento rigoroso das regras. E faz trapaça pra ganhar, porque rola muita grana. Vocês imaginam, por exemplo, a luta do Floyd Mayweather contra o McGregor, né? Que gerou, bah, um espetáculo absurdo. Uma audiência e um dinheiro absurdo. Vocês imaginam o árbitro chegar e parar e falar assim, ó, Floyd, você não tá cumprindo com a regra. Vou tirar um ponto. Aí, simplesmente, ou o McGregor, por ficar agarrando ele por trás, fazer isso, girar, enfim, fazer coisa nada a ver. Ou bater errado, ou enfim, não tá cumprindo com as regras. E simplesmente ser rigoroso com as regras e chegar no quinto round e falar assim, acabou a luta, Floyd tá desclassificado. Vocês imaginam uma coisa dessa no boxe profissional? Que rola dinheiro pra caramba, aposta e tem um monte de marca e coisa, enfim. É um dinheiro absurdo em volta de uma luta. Vocês imaginam um cara parando uma luta famosa, principalmente uma luta de espetáculo, por não cumprimento das regras? Não existe! Cara, no boxe profissional, pra você desclassificar alguém, praticamente, você tem que fazer uma coisa bizarra. Tipo, arrancar a orelha de alguém com os dentes e arrancar pra fora. Porque sair só um pouquinho de sangue não é desclassificado. Então, basicamente, é isso, galera. Mas, não desmereço o boxe profissional, ou seja, os lutadores do boxe profissional que não utilizam de trapaça pra ganhar e nem das debilidades do boxe profissional pra ganhar com malandragem. As regras existem em qualquer esporte com a função básica de fazer o seguinte. Estabelecer um padrão pra igualar os mesmos direitos e deveres de cada competidor pra que seja justo para ambos. Então, quando você não faz cumprir com rigor as regras, o que acontece? As pessoas que têm má fé, ou seja, que querem ganhar das debilidades, na malandragem do outro, começam a utilizar de trapaça. Basicamente, era isso. Espero que vocês não me mal interpretem, não me odeiem pelo vídeo de hoje. Sigam o canal do Thiago, canais recomendados aí, que eu recomendo e assino embaixo. Canal do Thiago, canal do Esquiva Falcão, galera. Ele tem o mesmo pequeno problema que eu, talvez. A gente não sabe editar os vídeos direito, mas a gente tá aprendendo e a gente vai evoluindo junto. Mas, pelo menos, pode ter certeza que esses canais aí têm conteúdo com qualidade e vocês vão aprender boxe de verdade. E também o Esquiva é um dos caras que eu citei agora há pouco, que foi pro boxe profissional, mas não é trapaceiro. Ele ganha na raça e no jogo limpo. E tá perto aí de disputar o cinturão. Então, vamos apoiar e vamos fazer o canal dele crescer também, beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele like cabuloso, me segue no Instagram, dúvidas, sugestões, deixe nos comentários aí. Tamo junto e o boxe é ciência. Valeu, galera.